O que é o Neymar? Muito pouco. O número de gols é absurdo, é ótimo. Como é que tá aí o Renato Dino? Mas o problema é que muitas vezes ele fica fora. E aí pegou a sequência de quatro, três Champions seguidas, que ele não jogou oitavas, também pesa muito, né? Sempre, fora os momentos importantes, ele não está. Eu acho que o PSG foi um péssimo negócio, né? O que gastaram com ele, o que ele tá entregando. O bolso ficou cheio. Acho que quando ele assinou o contrato, eles ficaram pegando uma geladeira dessa. E cheiro de dinheiro. Uma dessa aqui? Uma dessa aqui. Não, não, não. Tá maluco? Foi só naquele servo da sala, não, cara? Que cheiro de dinheiro. Tá louco? É o caminhão que deram. Olha o número do menino Ney. Vamos lá. Nem dá. Esse negócio de menino Ney também já deu, né? É menino. É pouco jogo, cara. O número de jogos é muito baixo. Tá louco. A média de um europeu são 60 jogos por ano. Ele tá jogando metade. Eu ia falar que a gente tem 50 jogos. A gente jogava mais aqui, não jogava. Aqui ele não se machucava tanto, né? Aqui no Brasil. E aqui os caras batem mais. Batambu cantava mais aqui. Aqui no Brasil existia uma proteção também em cima dele, entendeu? Tinha jogadas que eram mais... 2009 é o primeiro gol dele no Pacaembu, né? É. Que tipo de proteção, Souza? Cara, a bola chegava, ele se jogava, já dava falta. Muitas vezes a gente viu isso aqui no Brasil, entendeu? Lá não. Ele teve que se adaptar. Mas eu acho que ele tem que se adaptar lá agora. Lá é um jogo que não dá pra ele ficar... Dá pra falar que o Neymar é um vencedor, tirando a fase do Barcelona? Claro que dá. Vamos falar. Claro que dá. Ele ganhou Olimpíadas, ganhou o Champions. Não, não, não. Ele é tudo. Ele arrastou, ele levou o PSG pra final de uma Champions. Ele só não tem o Mundial, né? E assim, né, Veloso, eu gosto muito de comparar a seleção de 94, cara. A seleção de 94, quando saiu o Bebeto ou o Romário, o cara que entrava era o Viola, com todo respeito ao Viola. O Ronaldo, o fenômeno, ele era banco do Viola. Porque tinha 16 anos. Ele era muito ouvindo. Mas tudo bem. Mas tudo bem. O Paulo Sérgio não entrou na Copa. Entendeu? Na quarta-feira, o Viola, você tá falando? O Paulo Sérgio não entrou. O Viola entra contra a Itália, não é prorrogação. E era pra fazer o gol do título. E era pra fazer o gol do título. Nossa, o Viola também perdeu o gol. É, mas o Viola saiu na cara, driblando todo mundo. Na hora que ele ia fazer, ele foi dar no Romário. Se ele chuta, ele faz o gol. Quarta-feira tem o jogo da Champions contra o Bayern, né? E o Lewandowski não vai jogar. É a chance dele apagar tudo isso? Claro que é. É gigantesco. Avançado aí num negócio? É gigantesco. Isso é bom, rapaz. Mesmo sem o Lewandowski, o Bayern ganhou do Leipzig, né? Ganhou. 1x0. 1x0 do gol do Gore. Mas não dá pra comparar o Leipzig com o PSG, né, meu? Mas o PSG... Não dá pra comparar o Leipzig com o PSG. Por que não? O PSG é muito mais time. O Leipzig é muito organizado. Na bola, não. Na bola não dá pra comparar, o Boto Gueux. Você tá louco. O Bayern tem uma organização melhor do que a do PSG. O Leipzig também. Quem foi o finalista do ano passado? Leipzig ou PSG? Foi o PSG. Tirou o Leipzig. O PSG tira o Leipzig. Com o gol lá do... O gol do Marquinhos lá, os... 90 e tantos minutos. Você acha que o Leipzig faz frente com o PSG? Cara, eu acho um baita... Ele tem feito bastante jogo do alemão, né, Veloso? É um baita time, cara. O Verac no joga também, que é um baita do jogador. O Verac faz muita falta. Eu também. O Verac faz muita falta. Leva no aeroporto. Esse Verão, o problema dele é que ele se machuca demais. Machuca muito, mas é novo, né? Eu acho que tem que... Leva no aeroporto. É um trabalho legal com ele pra ele parar de machucar. É, começando a namorar. Agora... Aí ele vai embora, velho. Vai embora. Eu acho que o Rony não tem mais pra entregar, não. Qual o valor? Qual o valor disso aí? Obrigado. Do Rony? Quanto vocês... Ué, o Antônio e esses caras foram por quê? 80 milhões de reais. É. Mas são moleques de... O Rony tem o quê? Uns 25 anos? É novo, é por aí. 24 e 5 anos. Os meninos saíram com 20, né? É. Ah, mas é uma coisa. Mas já tem valor ou não? Não, não tem o pessoal aqui que não falou. O que vai agora, Renato? 25 anos. Vamos falando aí, gente. 11 de maio de 95. Vai fazer 26 agora. Não. Libera. Eu entrego também. Pode levar. Pode levar. Tá bom. Antes todo mundo reclamava que ele não fazia gol. Ele ficou quase um ano sem fazer gol. Mas a Libertadores também... E aí depois da Libertadores, sim. Mas o Converso pegou o River na Libertadores. Eu também acho. Tá chamando o campeonato, eu volto. Eu acho que o Wesley você investe mais. Você faz mais dinheiro ainda. Mais habilidoso. Mais habilidoso. Mais decisivo. O Rony é aquela correria. O Rony dá o tapa aí embaixo de cabeça e vai. É, vai. É que ele tem o gol do River é muito lógico também. Porque ele bate ali na Diagonal. Não dizia. Que é o certo, né? Ele bateu, dizia. Mas eu... Ah, eu passava fácil. Também. Ah, tem que... Rápido. Passava fácil. Rápido. Pode perder a oportunidade de venda, não. Ai. Não é que você pega o Rony, o Michel, o... São os caras. Mas esse Michel é o outro. Ah, não. Mas eu digo, a emenda que eu fiz lá... No Flamengo não vai virar. É. Vou passar. É que o Jesus ele jogava. Deixa eu ver. Vou passar. Cara, olha aí, meu amigo. Hoje eu vou falar de um jeito caro e rápido pra você iniciar os seus... Não aguenta muito tempo, não. É. Quantos caras você viu? Vai lá e joga um ano no São Paulo, depois você nunca mais vê o cara. O cara rápido hoje, principalmente... Porque o cara dificilmente erradiu as coisas hoje, né? É. Né? É. Ou ele é rápido... Ou ele é habilidoso. Ou ele é habilidoso. E o verão é assim, cara. O Wesley também. É. Eu acho o Wesley muito bom. São dois jogadores muito... É. E ainda tem o William ali, né? O William jogava demais. Gosto demais. Ainda tem o William. É. Não foi pro Fluminense, cara? A gente tá no YouTube ainda, não? A gente tá no YouTube, eu acho. É? Tô no YouTube. Tá bom. Tá? O William é bom demais, cara. Eu gosto muito também. Eu gosto. Você vê que ele fica quieto no banco, ele não dá problema. Eu gosto muito. Ele não atrapalha. Ele não atrapalha. Ele deve ser um jogador de convívio tranquilo. Pouco que eu conheço dele. Assim, o cara, pô, muito educado. Não, e o cara, o custo-benefício dele é... Lembra quando ele estourou o joelho? Foi na final do Paulista? Cara, no outro... Brasileiro. Brasileiro. Ele faz o que ele está lá em São Januário. Cara, estava marcado em entrevista com o cara. Ele ia fazer o exame do joelho à noite. À tarde. Entrevista de manhã. Eu estava no jogo aberto. Cara, o cara foi lá, de muleta. Já devia saber que o joelho estava fodido. Com ligamento rompido. Meu, o cara foi lá e... O que ele tinha marcado, o cara foi lá e honrou o compromisso, cara. Atendeu eu, atendeu mais não sei quem. Eu falei para o William, obrigado pela sua consideração, pelo seu respeito com o meu trabalho, como eu tenho pelo seu. Pô, se você não viesse, eu ia compreender perfeitamente por causa da situação. Ele falou, não, cara, a gente combinou. Mas sempre foi o cara que a galera gostava bastante. Oi? A galera, os jogadores gostavam bastante de ti. Ah, sim. Foi um cara muito querido. Eu falei com respeito, né, Souza? É, muito querido. Sempre tratei todo mundo com respeito. Isso aí não... Eu achei... E, porra, falei, pô, William, queria te agradecer. E a tua atitude é nobre, cara. Achei que você... Pô, ele sabia que estava com o joelho fodido, cara. O cara, pô, foi lá, falou, o caminho, eu achei... O cara desse merece respeito, cara. Claro. Pra caramba. Não, e ele dentro de campo também resolve. E resolve, pô, faz gol pra caralho. Muito bom, jogador. Gosto muito dele. Queria ele no São Paulo. Mas, será que é verdade essa história do Arsenal aí? Ajax. Ajax. Ajax, Ajax. Não sei, o cara não me falou lá do Verão, aquela grana toda? Não, ele falou que o Agüero ia embora. Do Messi eles não sabiam, mas o cara falou que o Agüero ia embora. E eles talvez peguem o menino pro lugar do Agüero, cara. Ah, eu sei. Sei que está no YouTube, mas a informação que eu tinha era essa.